Em cima da Tenere, em cima da Tenere, em cima é guerra Vai vai vai, trava na posição e não para, não para, não para não corresponds DN gosta dessa putaria não para não bebê Não para não isso, não para, não para, não para não Tudo pra, 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 pra Não para não, não para não Gostosinho, presta atenção nessa coordenação Trava, tra, tra, destrava, mantém Trava, tra, isso, destrava, destrava Minha gangue toda no placinho da botinha Em cima, vai, 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 trava na posição E não para, não para, não para, não para, não para Não para não